Lucas do Rio Verde agora vai ter um novo consultório de medicina alternativa a Morbac Pharma, na Galeria Romancine, localizada na Avenida Brasil, bairro Alvorada Aqui nós vamos oferecer o tratamento com medicamentos fitoterápicos, que são os medicamentos naturais Aqui nós atendemos consultas, no qual nós realizamos um exame chamado Morfologia do Sangue Vivo no qual nós coletamos o sangue do paciente para ver se há alterações celulares O espaço vai funcionar toda terça-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde As consultas devem ser agendadas previamente por telefone ou e-mail O nosso telefone é 659-9347-8686 O nosso e-mail é farmamorbac.com Nós estamos aí com a terceira unidade já da Morbac Pharma Nós temos a farmácia de manipulação Sinop Temos consultório em Sorriso e agora também aqui em Lucas do Rio Verde Na medicina natural, os medicamentos costumam ser mais saudáveis e baratos São também fórmulas que prometem não apresentar efeitos colaterais Os medicamentos costumam ser mais saudáveis e mais saudáveis e mais saudáveis e mais saudáveis Nós temos a farmácia de manipulação e mais saudáveis e mais saudáveis e mais saudáveis